Olá gente, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de arte, tá bem? Na aula anterior que foi a aula virtual, nós falamos sobre brincadeiras, não foi isso? Falamos sobre a brincadeira dos pais de vocês, as brincadeiras que eles brincavam quando eram crianças. Eu recebi de boa parte de vocês a atividade da brincadeira, vocês realizam a brincadeira com o familiar, é uma brincadeira antiga, certo? Alguns não me mandaram, mas a maioria é de todos. Deixei também para vocês responderem, lá na fase de 85, onde ganhou o conhecimento. Abram aí, por favor, na fase de 85. Só lembrando, a fase de 82, que é a interpretação da letra da música, que é a menina em bola de burro, é uma música que a interpretação vai lá em nível pessoal, tá bom? Então, todas as perguntas, elas são pessoais, tá? Coloquei lá na aula de 82, para a gente começar conversando aqui, na pedida. Já vem aqui, como você interpretar as frases, que é a interpretação de cada um de vocês, tá? Há o menino que fala moleque, morando sempre no meu coração. Nessa frase, ela está presente na letra da música, então, é de acordo com o coração de cada um de vocês, tá? Há o passado no meu presente, então, também é pessoal, é a resposta de vocês, certo? Já na quinta, nós temos lá, as palavras amizade, respeito, caráter e amor, nas brincadeiras, de modo geral, promovem com o coração desses conceitos. Vocês acham que nas brincadeiras, que a gente usa essas palavras, elas auxiliam na compreensão e entendimento do que significam esses sentimentos? Sim ou não? Sim. Por quê? Não só um para justificar. Pede para justificar. Alguém justificou? Diga, Raul. É, sim, para brincar, para brincar, para brincar, ele é seguro, precisamos criar a amizade, respeitar um dos outros, temos caráter e amar o próximo. Sério, então, na brincadeira, tendo essas palavras, a gente acaba, né, aprendendo também a respeitar o próximo. Isso na quinta questão. Na sexta, é para a gente fazer uma pesquisa, sobre brincadeiras e brinquedos também, que a gente conhece e escrever as regras de uma brincadeira. Diga, Gabriel. Qual é a brincadeira? A Brincadeira. A Brincadeira. Então, algumas brincadeiras, nós até falamos sobre isso, elas não precisam de um brinquedo específico, mas elas também têm regras. Então, as crianças, a gente desenvolve desde pequena, essa noção de regra, de limite, através das brincadeiras. Então, por isso, elas também aprendem sobre amizade, respeito ao todo. Certo? Aí, nós falamos sobre os folgueiros. E ficou para a gente responder a página 84, que também é a última resposta pessoal, né? Quer dizer, eu peço que já conta a família de vocês, né? Duas brincadeiras que não precisam de brinquedo. Algum aluno colocou aí duas brincadeiras que os pais brincavam como criança? Deixa o José falar. Não. Não? Pois vai, Gabriel. Com a professora, esconde, esconde. Com a professora, esconde, esconde. Maricou. Pega, pega, esconde, esconde. Pega, pega, esconde, esconde. São brincadeiras bem comuns. Na maioria delas, se for bem, as respostas de vocês ficaram parecidas, porque elas não têm sido brincadeiras de silêncio. Depois, nós respondemos o que é um criando conhecimento. É isso na página 85. E era para a gente fazer uma pesquisa, né? Tanto em dicionário, conversando na internet, como em familiar, o significado das palavras que aparecem aí. A primeira palavra é identidade cultural. O que é identidade cultural? Um aluno vai falar. O que é identidade cultural? Quem fez essa? Diga aí, Luiz. É um sentimento de identidade de outro governo cultural. Ou um indivíduo na medida em que ele se é influenciado pela cultura que partem. Isso. Primeira coisa, o que é identidade cultural? Se a identidade, a gente fala de identidade cultural, é um conjunto, certo? De crenças, tradições, um conjunto de cultura e que as pessoas daquele grupo, todas elas têm as mesmas características, certo? Então, é isso que é a identidade cultural. Muito bem. Então, essas aprendizadas de cultura, elas são divididas, são compartilhadas. Por exemplo, aquelas músicas de roda. Como que os pais de vocês brincavam? Se eles nem se conheciam, eles brincavam na mesma brincadeira. Por exemplo, o pai da Maria e o pai da Maria do Arca, as mães. Brincavam de ciranda. Elas nem se conheciam, mas elas brincavam na mesma brincadeira. Por quê? Porque elas têm uma identidade cultural. Elas têm uma cultura semelhante que foi compartilhada por elas. Então, daí é importante da gente passar, porque a gente sabe de geração para geração e manter vivo assim a cultura, certo? Próxima palavrinha. O que é que é marmelo? Isso. Sim, Maria do Arca, marmelo. É um fruto de marmeleiro. Isso, é um fruto de marmeleiro. Que é da mesma comida da maçã, tá? É, que é fresco. E é fresco. Isso. Apera, a maceração são tudo bem parecidas, né? Então, elas são a mesma comida. A outra palavra, gancelos. O que eu posso falar? Já está lá, vai falar. Esse tipo de encaixem em carona e língua. Sim. Em que as seções de ambas são trapezoidas e se unem pelos respeitos. Então, você pode encaixar. São peças para encaixar, tá? Precisa de madeira, tá bom? Mão do lembro. Especadro de fantóticos. Isso, são os fantóticos. E a última palavra é lúdico. É relativo ao jogo, né? A gente tem que aprender. Isso. Então, o que é uma atividade lúdica? É uma atividade que tem diversão pelo meio, que você aprende no infante. Mas é um jogo que chama adulto. Sim, chama adulto, sim. Também pode. E aí, nós vamos agora... Essa parte do ensino do tema é a parte que a gente não vai realizar, que eu pedi para vocês realizarem com a família de vocês, tá? Que é o circuito de brincadeira. E aí, nós vamos iniciar agora o novo capítulo. O capítulo 8. As Maravias da Arte. Para vocês, o que é uma coisa maravilhosa? O que é uma maravilha? Uma coisa linda, espetacular. Uma coisa linda, espetacular. O que mais? Boa. Boa. Super fantástica. Incrível. Incrível. Então, só tem qualidade boa para quem é maravilha. É isso? Nós temos maravilha na comida. Nós temos maravilha de pessoas. Maravilha de parente, familiar. Nós temos também maravilha nas artes, tá? Uma obra, para ela ser considerada maravilhosa, ser considerada uma maravilha, ela precisa atender alguns critérios, alguns aspectos, tá? O nosso livro, ele traz uma reflexão para a gente perceber que as obras artísticas, elas podem ser consideradas uma maravilha, tá? Então, aqui, primeiro, nós vamos iniciar fazendo uma atividade diferente dos outros capítulos, que eu acho que vocês devem lembrar, que todos eles iniciam apresentando alguma obra de algum artista, não é isso? Esse capítulo é diferente. Nós não estamos apresentando nenhum artista, porque o artista serão vocês, tá? Mas, nessa atividade aqui da página 87, vocês vão pensar em uma obra, em um lugar, no nosso país, tá? Pode ser da nossa cidade, pode ser, né, do nosso bairro, só não pode ser de outro país, tá? Não é assim que eu vou fazer. E vocês consideram uma maravilha, tá? Tipo assim, lembrar-se de um lugar, lembrar de um lugar que, para você, é maravilhoso, tá? Sendo no Brasil, e vocês vão desenhar essa maravilha aqui no nosso livro, tá bom? Fazer uma, fazer uma ilustração do que vocês consideram uma maravilha, tá bem? Pode ser um lugar, certo? Uma construção, um lugar que marcou sua vida, que você acha interessante. Sim, é bonito, vai lá. Tem que ser do Brasil? É, tem que ser do nosso país. Diga, Maria Clara. O que eu queria fazer da origem da empatia? Não, tem que ser do Brasil, é maravilha nossa, tá, Matheus? Pode ser o quê? Vincelho. Pode ser, pode ser. Pode, pode. Então, querido, após o desenho do que é a maravilha para a gente, nosso local maravilhoso, né? Que vocês já desenharam, nós vamos para a página seguinte, 88. Aí na página 88, nós temos o quadro sobre o tema penso, né? Que tem a seguinte pergunta, na sua cidade, o que é uma maravilha? Então, a gente vai escrever aqui, né? O que vocês consideram de maravilhoso da nossa cidade? Uma praça, tal, talvez vocês desenharam questão de lanche, né? Uma lanchonete, uma paixaria. O que vocês consideram de maravilhoso da cidade? Porque tem muita coisa maravilhosa, né? Escrevam, tá? Depois de vocês escreverem, nós vamos para o quadro, registrem suas ideias. Aqui nesse quadro, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma atividade que vocês irão realizar em casa, tá bem? Vocês sabem que geralmente quando as pessoas viajam ou viajavam antes, é assim. Você não tinha ainda WhatsApp, a internet, não era tão evoluída como é hoje. Sempre que a gente viajava para outro lugar, a gente comprava o cartão postal e escrevia também atendo para alguém que a gente queria que conhecesse o lugar também. No cartão postal, geralmente tem a foto, a imagem, de um lugar maravilhoso daquele estado, daquela cidade, né? Você já deve ter visto o cartão postal, certo? E a nossa atividade aqui é criar um cartão postal, certo? Vocês escreveram aí na questão anterior, um lugar maravilhoso da nossa cidade, não foi isso? Então, agora é a hora da gente produzir o nosso cartão postal. Quanto que a gente vai fazer? Primeira coisa, para essa atividade, a gente vai mostrar, como se fosse uma artista, esse lugar maravilhoso que vocês consideraram. Pode ser uma obra, pode ser uma arquitetura da sua cidade que vocês considerem uma maravilha, tá? Então, pode ser desde uma obra artística mesmo, como uma arquitetura, uma construção, tá bem? E aí, se envolve praça, envolve os prédios que vocês considerem que é maravilhoso, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma cartolina, pede uma cartolina, vocês podem usar em casa. Outro papel que vocês tenham que seja mais durinho, mas de preferência que seja branco, tá? Porque no branco vai ser melhor pra vocês desenhar, certo? Aí, pra dizer, o tamanho que vocês devem cortar, dez corquinhos. É o tamanho daquela fotografia que a gente revela pequena, que tem? Que tem nos álbuns, dez corquinhos, tá? Então, ela tem dez centímetros de largura e quinze de altura, tá? Então, o tamanho é uma fotografia mesmo. Depois disso, você vai graçar uma linha vertical, no centro do cartão, tá? Então, vamos supor que o meu cartão aqui, ó, é esse aqui. Vocês vão graçar uma linha vertical, tá? No cartão. Traçou a sua linha dividida ao meio, tá? O segundo passo ali, pra descer, aliás. Do lado direito, a gente vai colocar o quê? O nome, o endereço do remetente. Pra quem vocês vão enviar esse cartão postal, tá bom? Pra quem vocês enviam, certo? E aí, depois, do lado esquerdo, você vai colocar a sua mensagem. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que atrás do cartão postal tem um lado em branco e tem o outro lado com linhas. Esse lado com linhas é onde vocês vão escrever a mensagem. Oi, meu amigo, estou enviando pra você o cartão postal do ponto turístico de lado da terra. É um local muito lindo, maravilhoso. Beijos. É a mensagem. É uma mensagem curta, pequena, tá? Na frente do cartão postal, vocês vão desenhar o lugar da nossa cidade que vocês escolheram. Desenhar bem bonito, contornar e colorir, tá bom? Entenderam a construção do cartão postal? Deu pra entender, né? O passo a passo está no livro de vocês, tá bom? Esse cartão postal, vocês não precisam enviar a topografia. Apenas os que estão no caso. Vocês que estão indo pra aula presencial, vão trazer na nossa próxima aula presencial, certo? Então, coloquem aí, marquem aí no livro de vocês, trazer na próxima aula presencial. Não podem esquecer, certo?